Ó, eu vou, sei na maldade mesmo, 3, 2, 1, por favor, por favor, por favor, bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou tentar fazer algo esplêndido, como assim esplêndido? Eu vou até tirar meu fone, véi, que eu nem sei se eu vou conseguir fazer, sinceramente, tá bom? Ultimamente eu tô postando muitos vídeos aqui no canal legais, certo? E os vídeos assim, mano, eu fiz o último vídeo aqui do canal, não sei se esse vídeo vai sair em sequência, mas o último vídeo que eu fiz, basicamente, eu falei sobre inventário de CSGO e nisso eu citei umas facas, eu fui pesquisar o preço das facas, rapaziada, não sei se é por conta do CSGO 2 ou se é por conta de outras coisas, basicamente, mano, ficou muito, mas muito caro as skins de CSGO, principalmente de faca, entendeu? E basicamente, o valor das facas, mano, chega a ser extremamente caro, a faca tava 500 reais, 490 reais, então você pensa assim, entendeu? Como que eu vou comprar uma faca de 500 reais? Então eu decidi fazer o seguinte, gastar 150 reais aqui no Keydrop, mas lembrando, 50 é bônus, por quê? Porque você tem 10% de bônus, mais o bônus de fábrica, então eu decidi, vou gastar aqui, vou achar uma caixa aqui, neste valor, algo que vai compensar, tá bom? E vou tentar fazer os upgrades aqui, tá bom, galera? Uma faca aí, pelo menos, de 500 reais, 600 reais, não sei se eu vou conseguir fazer, tá? Mas acompanha aí e vamos ver se vai dar certo, mas se saiu, tem alguma coisa, né? Então, se vocês gostem, hein, rapaziada, deixa muito like nesse vídeo que eu vou tentar trazer outro vídeo desta aqui, se vocês apoiarem, né? Se tiver dado certo também, certo? Então vamos lá. Bom, rapaziada, então vamos lá, então, tá bom? Eu decidi selecionar a caixa do evento Need for Skins, certo? Decidi selecionar o Braia, porque eu tenho um cabelo louro igual eu, certo? Vamos fazer o seguinte, rapaziada, dando as poções que você deposite 100 reais aqui no Keydrop, com o cupom DNXSGO, você teria 4 caixas dessa pra você abrir, mas você teria o 10% de bônus, certo? Junto com os bônus lá, você teria nada mais ainda menos que umas 5 caixas, pra abrir 5, 6 caixas. Fizeria uns 150 reais, com os bônus, tudo, o saldo que você ganha de gasolina, por aí, dá mais ou menos isso, rapaziada. Então vamos abrir, então, nada mais ainda menos que 6 caixas aqui do Braia, tá bom? 3, 2, 1, e foi. Uma. Será que vai pagar isso aqui, mano? Não pagou. Primeira já deu loss pra nós, tá, rapaziada? A segunda deu ruim, vamos pra terceira. A gente vai abrir 6, rapaziada. Lembra que é isso que a gente vai abrir 6, véi. Meu Deus do céu, o lucro tem que vir, mano. O lucro tem que vir. 6 caixas dessa, véi. 3 caixas pagando 8 reais, véi. Agora a quarta vai pagar um lucro. Para, para, para. Meu Deus do céu, véi. Nossa, paga um dólar, véi. Veio a InLiveColor, 27 reais. Pagou a única que pagou, rapaziada. Vambora, mano. Vamos buscar aqui o Profit, beleza, rapaziada? Nossa, véi. Agora veio a P90 Vent Rush. Véi, acabou. Acabou nossas oportunidades, tá bom? E tudo que a gente abriu deu 62 reais, rapaziada. Vamos jogar um 2x de uma vez assim, rapaziada. Para ver se a gente consegue, pelo menos, recuperar. Ó, o depósito a gente recuperou, certo? Agora, só que como a gente está na maldade, a gente tem que continuar o 2x. O lucro está aí. Eu recomendaria parar, certo? Mas só que como a gente quer uma faca, mano, a gente não pode parar nessa brincadeira de agora, né, galera? A faca está aqui. Ó, eu vou, sem na maldade mesmo. 3, 2, 1. Por favor, por favor. Galera, eu não queria interromper o vídeo de vocês, mas assim, em experiência ao K-Drop, antes de continuar esse vídeo, eu queria perguntar a vocês o que vocês acham que deu. Eu consegui ganhar essa faca com apenas 100 reais? Você acha que eu consegui? Comenta aqui abaixo, mano. Eu vou esperar um pouquinho para você comentar. Se você acertar, talvez eu vou selecionar algumas pessoas para ganhar uma skin. Então, comenta aí. Eu vou dar alguns segundos para vocês. Se você acertar... Tá lá, mano. Tá lá, mano. Tá lá, véi. Uma faca com 100 reais, mano. Nossa, mano. Tá aí, desacredita, mano. Desacredita do DN, véi. Desacredita do DN, véi. Rapaz, olha aí que... Pegamos a faquinha, rapaziada. Isso é K-Drop. Deixa o like aí e se inscreve no canal, rapaziada. Não estou falando que vocês vão... Ó, é um risco que vocês podem correr. Eu corri esse risco, deu bom, tá bom? Então, se você tentar fazer isso que nem eu fiz. Eu fiz na doideira. Vocês viram que eu fiz na doideira, tá? Então, tomem cuidado se vocês for fazer esse método. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E caso vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo para um amigo, tá bom? E aí 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 E aí